Eu vou transformar esse super noob que vocês estão vendo em um mega lobisomem É, esse noob é só eu, eu vou transformar ele num lobo Só que pra isso a gente vai ter que passar por várias coisas até chegar nesse nível Só que pra eu virar primeiro um lobisomem, antes de eu começar a evoluir Eu vou ter que encontrar uma floresta Sim, vocês não me escutaram errado Eu preciso de uma floresta em específica Por que que tem um vampiro a... É, deixa eu me retirar daqui, porque eu quero ver lobisomem E como nas histórias de todos os filmes, o que eu preciso receber de um lobisomem é uma mordida Esse vai ser o primeiro processo Só que eu não vou encontrar o bioma tão assim fácil, né Eu vou ter que pegar itens básicos Já fiz tudo, mas temos um grande problema Quando eu virar lobisomem, eu vou poder apenas comer carne cruz Nenhuma carne assada eu vou poder comer no início Então eu vou ter que precisar de vocês E por sinal, os nossos primeiros lobisomem já estão aparecendo Eu vou me esconder porque ele pode me pegar E o que a gente precisa fazer agora é ser mordido Porque eu tenho uma pequena chance de ser infectado Por um lobo sangue Que do latim significa sangue de lobo Vamos deixar ele me dar apenas uma mordida Eu tô de boa, tô de boa Mordeu já, tá ótimo Ai, que mordida doida Mais uma mordida E desse lobisomem aqui a mordida é mais precisa Porque ele tá com efeito, tá vendo? E era isso que eu precisava Vamos só ficar escondido agora Essa caverna parece bem boa Vamos ficar aqui por enquanto Igual eu falei, quando eu virar um lobisomem Eu vou precisar comer apenas carne cruz Só que eu ainda não sou um lobisomem Eu sou um bando, tá vendo aqui, ó Eu sou o Alex aí, ele mesmo Então eu preciso comer carne assada Porque senão eu não sobrevivo A tempo de eu virar um lobisomem Vai, vai Peraí, tá estranho Eu já fui mordido e ainda não viria um lobisomem O que tá acontecendo? Ainda não ficou a noite Agora que o processo começou Tá saindo o efeito do meu corpo Isso quer dizer que eu tô com o efeito lupus sanguíneo E quando passar duas luas Eu vou acordar como lobisomem Então a partir de agora Eu não preciso mais comer essas carnes Eu posso comer a carne crua Mas eu preciso ficar vivo Porque senão nosso plano vai tudo por água abaixo Aí, bobão Você não precisa esperar duas noites pra dormir, não Oxi, que eu chequei, Arthur Não te interessa não É só você dormir com o efeito Ai, será que funciona? Sei lá quem falou isso Deve estar ficando louco Ai, vamos fazer um teste Não custa nada tentar Na teoria, eu preciso dormir com o efeito lupus sanguíneo Vamos ver se vai dar certo isso daí E aí, dormindo, não aconteceu nada Se bem que aconteceu Esse item não tava aqui Então agora, quando eu aperto nele Eu posso começar a evoluir as habilidades do nosso lobisomem Mas vamos começar pela parte mais importante Eu tenho que ser um lobo bonitão Então a gente vai mudar aqui a aparência dele Gostei mais dessa E o primeiro passo já foi feito Que era virar o lobisomem primeiro Agora eu posso se alimentar De carne cru, tá vendo? A carne cru pra mim é muito valiosa Então meio que eu posso Sair desse lugar, certo? Não, nada disso, cabeça oca Você ainda tá no nível 1 Oxi, de novo você? Mas é verdade, eu tô no nível 1 E o que que tem a ver isso? Ué, olha aí os itens que eu te dei Que itens? Ué, como é que apareceu aqui comigo esses itens? É, se você pegar o livro e ler Você vai ver as coisas que precisa, tá? Esse livro daqui Eu acho que o livro tá aí pra você ver É, você é bem sarcástico, viu? Mas obrigado, voz do além De nada, tchau Gostei desse cara, mano Ele é muito sarcástico pro meu gosto Mas o que ele falou é verdade Eu preciso do nível 2 De 3 livros e 2 cracker de bone Que a gente já tem aqui todos os itens E fazia um altar também Mas isso não é mais importante Porque se eu ler aqui Eu preciso derrotar 50 criaturas Só que eu não sei se conta As criaturas normais do Minecraft Ih, não é uma boa ficar na água não Não sei porquê, mas não é muito bom Agora que eu sou um lobo Então eu vou sair pra testar Derrotando algumas criaturas Porque brigar com esses lobos É brincadeira, eles são muito fortes E sim, parece que conta qualquer criatura Dá pra gente ver aqui no canto Que eu já consegui derrotar 12 E se a gente conseguir acertar Essa vaquinha Provavelmente suba pra 13 Subiu pra 14 Caraca, que beleza Entendi Então não vai ser tão difícil Igual eu imaginei Então eu fui atrás O mais rápido possível De derrotar 50 criaturas Tá faltando pouquíssimo Já tá 47 Eu acho que mais 3 Eu já consigo tá evoluindo de nível Galinhas, me ajudem E tá noite É a hora perfeita Pra gente fazer esse item Que precisa pra evoluir Já tem as 50 criaturas derrotadas E falta a gente colocar os itens Aqui dentro Os itens que pediram E acender esse negócio E dá pra ver Que a gente vai começar A evoluir de nível Eu tô no nível 1 E vou passar pro nível 2 Isso é Se tudo der certo Pra falar a verdade Estou com bem medo Disso aqui Mas acho que vai dar certo Ficou escuro Que isso Aconteceu alguma coisa Alô Aí Conseguimos A gente já tá no nível 2 agora E eu acho que no nível 2 A gente desbloqueia Isso daqui Eu desbloqueei a nossa primeira forma Ah não Deve ser muito da hora a primeira forma E eu já consigo me transformar nela Pronto Olha isso Que legal A primeira forma Eu fico com orelhinha E as garras De um lobisomem Será que dá pra eu usar Essa dentada dele Dá pra usar Mais uma mordida Toma É Mas dá pra ver que eu tô fraco Então é por isso Que a gente não vai ficar Só nesse nível Eu quero chegar Num nível bem maior Só que agora Eu vou precisar juntar mais itens Porque a gente vai evoluir Pro nível 3 E eu preciso Dessa linha de itens aqui E nessa linha Dá pra ver os itens Que eu vou precisar Vem que me falaram Que você é bem lerdão mesmo Outro Quem que é tu agora Ih Quem sou eu Quer saber Pega esse item Que eu vou te dar aqui E consegue isso logo Que item que você me deu Ah uma espada É Voz do Alei Eu não tô aqui Pra ficar conversando com você Nossa Ignorante Mas essa nova voz do Alei Me deu uma espada Esmaga lobisomens Use essa espada E lobisomem Para conseguir muito item Tá Se ele tá falando Eu vou testar em um animal Vamos ver o que essa espada faz Ela dá um hit É E parece que foi boa A espada tá parecendo ser bacana Eu não quero ser bobo Então eu vou marcar a localização Nesse lugar aqui As coordenadas são aquela E a gente vai voltar Pra aquela floresta Só que Tá de dia De dia não é legal Pra pegar lobisomem Se bem que dá certo De qualquer jeito E tá escrito na espada Esmaga lobisomens Então ela deve funcionar Só com lobisomens Certo? É Só tem uma forma Da gente saber isso Testando Eu preciso encontrar Opa Já encontrei um lobisomem aqui Que tá numa forma diferente É Só que a espada Não é tão forte assim não Eu achei que ela seria Bem mais forte Será que ela ajuda A conseguir mais corações? Não sei se ajuda Mas eu consegui Um coração E um cork de bone Só com esse lobisomem Pode ser uma ótima ideia Pra conseguir Obrigado Pois olha aí Eu não faço a minha ideia Quem seja E não é que essa espada É boa mesmo? Olha o tanto de item De lobisomem Que eu consegui E ela Você tá achando Que eu ia te dar o que? Item ruim? Calma 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 cara Eu só falei que a espada É boa Eu tô elogiando Tudo bem Tudo bem Não te ajudo Que isso cara Bom grosso Até agora eu não faço A minha ideia Quem é esse cara Mas eu consegui muito item E eu já evoluí As criaturas que eu precisava E pro nível 3 A gente vai precisar De 4 corações E 3 crackers de bone Separei aqui os dois Vamos colocar Vamos colocar os itens aqui dentro E acender isso de novo Eu acho que dessa vez A gente vai evoluir pro nível 3 E eu vou começar A ficar mais forte E ficou tudo escuro de novo Ai caraca Sentiu uma dorzinha Aqui no meu peito cara Que isso E eu evoluímo Uhul Já tô no nível 3 Isso é coisa boa Dá pra ver que agora Eu posso ter uma nova habilidade Eu consigo enxergar Com o Night Invisible Eu enxergo a noite Bem melhor do que tava antes Já gostei disso Peraí Eu tenho coração e osso suficiente Eu já posso evoluir pro próximo nível Na verdade não Eu tenho que derrotar os carinhas ainda Vem cá E graças a essa espada Que eu tô usando Ela ajuda a facilitar muito isso Pro próximo nível Eu vou precisar de 100 criaturas E finalmente Tá faltando o último Vai ser você mesmo carinha Vem cá Cai dentro Porque agora eu tô forte hein Tô com um coração a mais E tu não vai aguentar comigo não Já era Já foi E completamos todos Agora sim a gente pode evoluir Mais uma vez Agora que sabemos como evoluir Eu comecei a evoluir de nível em nível Porque o meu objetivo é virar o mais forte Acabei de conseguir chegar no nível muito alto do nosso lobisomem E a menor parte de todas é agora A parte que eu vou tomar algumas decisões Pra qual nível eu vou evoluir Começando pelo nosso role Eu posso desbloquear duas evoluções Temos essa que é a forma besta E a forma que voa Que é o morceguinho Primeiro eu desbloqueei a forma besta E a forma do morceguinho Só que além disso Deu pra vocês verem Que eu consegui outras habilidades Dentre elas Eu tenho o rage Que é uma habilidade Que eu fico muito mais forte Olha o meu dano comparado Ao lobisomem normal Eu acho que a gente tá preparado Pra ir atrás Do lobisomem alfa Que tem aqui E eu virar o alfa Mas eu tenho que tomar algumas decisões ainda Porque eu tenho 5 skills aqui em cima Tá vendo? E dá pra gente ver o que fazer Eu evoluei esse aqui Que vai me deixar bem mais forte Vou pegar Mais velocidade Mais ataque E uma mordida fatal E também regenerar nossa vida A cada pessoa que a gente derrotar E por enquanto Esse é o meu nível máximo Agora eu preciso encontrar Onde tá o lobisomem alfa O mais forte de todos Mas antes eu quero testar As minhas habilidades Porque eu posso virar agora Essa forma Que eu viro um lobo E quando eu tô nela Eu fico muito rápido Ou também eu viro a forma besta Olha a quantidade de corações que eu tenho E olha o dano que eu vou dar Nesse lobisomem E a minha vida regenera Então eu tô muito forte Eu tô imbatível Só tem um grande problema Pra eu virar o mais forte de todos Eu tenho que derrotar o alfa Pra eu virar o alfa E eu tô andando e andando E eu não consigo encontrar O lobisomem alfa Dessa montanha Queres achar No topo da montanha Deves olhar Seu lerdão Ai meu Deus Ele de novo Essa ignorância é total né Eu já entendi Que ele fica na montanha Obrigado Esse cara é ignorante Mas até que ele me ajuda Escutaram né Parece que o lobisomem alfa Costuma ficar no topo das montanhas E eu tô chegando no topo dessa Essa aqui Provavelmente seja a montanha mais alta Desse lugar que eu tô E eu preciso encontrar Onde esse lobisomem fica Porque se eu não derrotar ele Eu nunca vou virar um alfa E não era brincadeira Eu tô conseguindo enxergar aqui Vários alfas Só que eu não quero o nível baixo Eu quero o alfa mais forte que existe Ali embaixo temos o nível 4 Temos o nível 1 O nível 3 E lá na frente tem o nível 5 É ele que eu quero É o mais forte que tem nessa montanha Já vamos ativar aqui o nosso rage E vem alfa Essa é a batalha Para ver quem é o alfa mais forte E quem ganhar ela Vai se transformar o rei em alfa Isso Não forte mim não Vem cá Cai dentro Ele é mais forte do que eu imaginei Calma 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 Isso não vai ficar assim Você tá achando que isso é rápido né Mas eu vou perder pra você não Já sei o que fazer Consegui curar toda a minha vida E usei a habilidade de chamar lobinhos Pra tá me ajudando Meus caros Só vamos acabar com ele Ele tá ali Vamos usar o rage de novo E vem alfa nível 5 Olha o tamanho do dente dele cara Ele realmente é um alfa Dá pra vir pela dentadura Mas se ele é 2 não Vai perder Pega ele lobinho Pega ele Eu tô sentindo que eu tô quase acabando com ele Já acabei com os reforços que ele trouxe Vamos chamar ajuda Vai lobinhos Acaba com ele Ele tá vindo de novo Agora é a hora Boa Acabei com o alfa E consegui o dente dele Agora se eu comer isso Eu virei o lobisomem alfa mais forte E eu virei o dente dele